Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conhecer mais algumas suculentas da minha coleção que ficam grandes, que tem grande porte. São as equeverias. Hoje vou mostrar as equeverias que ficam muito grandes. Eu sou a Júlia Veiga, aqui do canal Jovega Suculentas. Espero que vocês gostam. Se gostam de um vídeo como esse, deixe um like, se inscreva. São muito bonitas essas equeverias, gente. Tem cores diferentes, formatos diferentes. E a coloração nem se falem. Aquelas todas têm a característica de formar rosetas. Suas folhas são em forma de rosetas. E com cores que variam muito entre o verde, azul, tons avermelhados ou alaranjados. Então, são suculentas de muito... É fácil cultivar elas, gente. Às vezes, muitas não são fáceis de encontrar e, às vezes, são um pouco... Não são muito... Não é todo lugar que se encontram. Mas, é um sonho que eu tinha de ter bastante suculentos. Quer dizer, comecei com poucas. Hoje eu já tenho muitas. Ai, é um vício tão gostoso. Uma terapia, tá? Mexendo com as plantas. Eu adoro. Então, quero compartilhar com vocês. Hoje, mostrando um pouco delas que são as equeverias. Esse é um gênero botânico. Elas dão flores. Todas elas dão flores. E pertence à família Crassolaceae. E elas são encontradas normalmente no Texas, no México e na América do Sul. São muito... E elas se adaptam muito bem aqui no Brasil também, né? Todas essas equeverias têm que ter uma adaptação correta para elas. E, assim, elas ficam maravilhosas aqui também. Não gosto de estar com a terra muito encharcada. Um substrato bem drenável para elas. E sempre que o vaso estiver pequeno para elas, sempre trocando de vaso, assim, elas vão crescer bastante. As minhas estão no vaso muito pequeno já. Por conta que eu não tenho como trocar de vaso, assim, com um vaso maior, por conta do espaço. Mas, quando chegou a borda do vaso, troca ela com um vaso maior, que elas vão crescendo e ficando cada vez maior. Então, espero que vocês gostam desse vídeo. E bora lá para a primeira suculenta que cresce bastante. Essa é a primeira suculenta, que é a Equeveria Aquarius Red. Uma suculenta que forma essas ondulações nas folhas. E fica parecendo um boquê, como diz, um pé de alface toda repicadinha. Muito bonita. São coisas assim que deixam a gente muito, muito feliz de ver umas belezas dessas. Eu me cantei para esse mundo de suculentas. E acho que vai ser difícil conseguir parar. Essa é a Equeveria Aquarius Red. E a segunda suculenta tem uma cor mais diferente. Essa aqui. A Equeveria Ampe. Essa aqui é uma gibiflora. Muito bonita. Está aqui um pouquinho apertadinha no meio das outras suculentas. Mas, está crescendo e ficando bonitinha. Próxima é essa daqui. É a Equeveria Malna Loa. Essa é a verdadeira. Ela dá carúnculas nas folhas. Então, ela vai ficar cheia de carúnculas. Por enquanto, ainda não tem nenhuma. Mas, as carúnculas dela vão nascer. Essa é uma outra suculenta. Essa aqui é uma híbrida. Eu acho ela bem parecida com a Equeveria Hakuhou. Mas, eu não posso confirmar se é ela. Mas, eu sei que ela é uma híbrida. E ela cresce muito. E é muito bonita. Esta é a Equeveria Virginia Lee. É muito linda. Cresce muito. Ela está precisando de mais sol. Porque aqui já faz mais de uma semana que o sol não aparece. Está, como dizem algumas colentas, já está perdendo a cor central. Mas, quando vem o sol, ela vai novamente pegar mais cor. Está crescendo bastante. E está bem bonita. Uma outra que está com a cor fantástica, linda, é essa daqui. Que é a Equeveria Zou. Eu acho essa suculenta muito bonita. As ondulações das folhas são um pouco maiores. E ela fica, nossa, quando ela está grande, é uma coisa espetacular. Muito bonita mesmo. Outra também, que eu acho muito, muito fantástica, é essa daqui. Eu sou muito, nossa, sou apaixonada por essa suculenta. Ela é muito, nossa. Tentei já fazer mudas, mas ainda não consegui fazer mudas dela. Mas, essa é muito linda. É a Equeveria Gila Gigante. Também cresce bastante. O vaso está pequeno para ela já. Mas, olha que lindeza que ela está. Ela tem bastante pruína nas folhas. Mas, é fantástica. Essa é a Equeveria Blue Curlis. Ainda está pequena. Não tem ondulações nas folhas. Mas, ela também... Não tenho certeza se é a Blue Curlis. Eu comprei com... Se fosse... Comprei duas. Comprei essa com uma Blue... Essa e a Monalisa. Mas, eu não sei qual é a delas que são a Monalisa e qual é a Blue Curlis. E essa aqui, que é a outra que eu disse que eu não sei qual é a Monalisa e qual é a Blue Curlis. Então, é uma dessas duas. Mas, o que importa é... É que ela está muito lindinha. Esta é a Equeveria Cancan. Ela dá carúnculas nas folhas. Essa aqui perdeu a carúncula. Então, essa aqui é o que eu estava dizendo. Perdeu as carúnculas. Mas, toda suculenta que tem carúnculas nas folhas... Na adaptação dela, que você tira ela do substrato, ou faça a poda, alguma coisa assim... Ela perde a carúncula. Ela perde a carúncula. Até voltar a se adaptar novamente. Aí, ela volta a nascer carúnculas novamente. Vou mostrar uma ali que aconteceu exatamente isso. Esta. Esta daqui é a Equeveria Rain Drops. Então, ela tinha as carúnculas. Então, ela tinha as carúnculas. Depois, ela veio para cá. Para se adaptar, ela perdeu toda a carúncula das folhas. E agora, ela voltou a nascer carúnculas novamente. Esta aqui é a Equeveria Valentini. Ela também, acho que é uma gibiflora. É bem bonita. Ela tem um tom, assim, meio roxo. Muito bonitinha. Também, eu plantei ela nesse vaso maior, para ver se ela cresce mais. Essa é uma suculenta que eu acho ela muito linda, gente. A Equeveria Dactilífera. Ah, eu acho fantástica essa suculenta que tem as folhas pontudas. É muito show. Olha só. Está linda. E o vasinho dela, para vocês verem. Ó. Está bem pequenininho. Isso aqui já poderia ter trocado para outro vaso. Mas eu, como tem limite de espaço, vou ter que, por enquanto, deixar ela aqui. Mas ela já cresceu e cresceu bastante. Esta é a Equeveria Gorgon's Groto. Também fica bem grande. E ela é uma suculenta bem bonita. Olha só. Bem bonita ela mesmo. Esta é a Equeveria México. Esta é uma híbrida. Ela cresce bastante também. Já tomou a borda do vaso toda. Mas, por enquanto, ela tem que ficar nesse vasinho. Olha só. Está bem bonita. Esta é a Equeveria Bumpis. Ela também foi podada esses dias. E, ó, para você ver. Perdeu as carúnculas. Porque ela tem carúnculas nas folhas. Mas, depois que ela se adaptar nesse vaso aqui novamente, ela volta a sair carúncula novamente. É a Equeveria Bumpis. Outra que cresce muito bem, também com vaso grande, é essa daqui, a Equeveria Pálida. Eu acho a cor desse verde muito lindo. Esse verde é fantástico. É lindo, lindo. Aqui eu tenho uma outra que está na cor muito mais bonita também. As bordinhas começaram a ficar rosadas. Essa aqui está tomando mais sol. E está, ó, quando ela cresce, ela dá muitas mudas também. Outra que tem uma cor espetacular, é essa Equeveria Marrogane Rose. Essa aqui não está, esse vaso está tomando um pouco do, não está pegando muito sol nela. Então, ela está nessa coloração. Mas, a cor dela é uma cor escura, muito, muito bonita mesmo. Muito. Aqui tem uma ou outra, está um pouco mais escura. Mas, ela ainda fica um tom mais escuro do que esse ainda. A Marrogane Rose. Essa daqui é a Equeveria Japão. Ela tem as bordas laranja. Olha só. Ela é muito bonita e cresce também. Ela tem as bordinhas, as ondulações da bordinha dela é bem pequenininha. Bem repicadinha, assim, mas minúscula. Acho muito bonitinha também. A outra, essa aqui é a Equeveria de Itália. Tem a coloração muito bonita e ela cresce bastante. Teria já que ter trocado o vaso dela, que está bem pequenininho. Olha só. Mas, por enquanto, eu não posso ainda trocar. Coisa mais linda, gente. Linda. Sou apaixonada por essas coisinhas. Essa daqui é a Equeveria Partidress. Ela fica bem grande, mas ela está fixa a poda e ela está enraizando ainda e a Rosetinha está bem pequenininha. Então, precisa ela crescer mais, mas ela fica gigante também. Essa cheia de carúnculas também é a Equeveria Línguas. Ainda está para enraizar, está bem murchinha ainda, mas ela é uma que cresce bastante também. Essa daqui é a Equeveria Lemolaine. Também ela cresce muito, fica bem grande. Ainda está pequena, mas ela fica bem grande. E essa daqui é a Equeveria Carunculata. É uma gibiflora, mas também ela cresce bastante, está bem grande. Perdoa a minha mão aqui, está bem grandona. As carúnculas estão bem bonitas. Gente, eu mostrei no início aquela Mauna Loa, que eu falei que dá carúnculas. Aquela lá não dá carúnculas, que é essa daqui. Essa é a Mauna Loa, que não dá carúnculas. E essa daqui é a Mauna Loa, que dá carúnculas. Agora que eu vim prestar atenção ao que eu tinha feito, gente. Essa é a Mauna Loa, que está já soltando carúnculas. Ela está com a cor meia verde, mas é por conta da falta de sol. Faz muitos dias que está sem sol, como eu já tinha dito. Mas, vamos lá então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam. E para a gente gravar um pouco mais de vídeo. Estou meio a sem tempo de gravar vídeo. Estou demorando muito até postar um outro vídeo. Mas, eu vou fazer um esforço maior para conseguir gravar mais vídeo para vocês. Espero que vocês gostou. Deixem um like, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.